Uma excelente tarde pra você, meio-dia e 16, a sexta-feira chegou e o SBT e você tá mais animado do que nunca, com música boa e também com muita informação importante. Vamos lá, seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira e o programa está pra lá de especial. Vamos falar sobre o câncer de mama, abordar o lado físico e também o lado emocional das pacientes. Além disso, tem música boa e muita diversão. Vamos receber ao vivo Daniel Neto. O SBT e você começa agora! Tá vendo só quanta coisa boa? E antes de começar eu quero te mostrar esse vestido aqui que eu tô usando hoje, que eu fiquei apaixonada. Olha só, com corte a laser, perfeito pra você usar em diversas ocasiões. É da Karina Moura Outlet. Eu tô falando pra você passar lá, vai conhecer a loja que você vai economizar muito. São roupas de marca, com preços sensacionais, descontos de até 85%, viu? Então aproveita na independência, 3510, você vai encontrar looks lindos como esse daqui. Corre lá! E vamos começar também falando do Saúde Cap, que dá tempo de você comprar ainda o seu certificado de contribuição. Você mora aqui em São José do Rio Preto e região? Então confere junto comigo, ó. No primeiro prêmio você concorre a 10 mil, no segundo prêmio também 10 mil reais, No terceiro prêmio, mais 10 mil. E no quarto e grande prêmio tem um Mustang GT, olha! E os giros da sorte, com 10 motos Honda pra você concorrer. O sorteio acontece domingo, dia 21, aqui no SBT Interior e o certificado de contribuição custa só 15 reais. Baratinho, né? A realização é do Hospital de Amor. Então, boa sorte pra você! E olha, nosso primeiro assunto dessa sexta-feira é o câncer de mama. A gente vê aí em diversos lugares, né? Todo mundo bate forte nessa tecla, principalmente agora que a gente tá em outubro rosa, no outubro rosa. Mas não é só em outubro que a gente tem que cuidar não, gente. São todos os dias do ano, né? Não só da mama, mas sim do nosso corpo num todo. E a gente vai tirar algumas outras dúvidas a respeito desse assunto. Eu quero muito que você aí de casa participe, que você envie pra gente a sua pergunta aqui no nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui embaixo. Pra quê? Pra você participar realmente e tirar as dúvidas, porque muita gente tem o câncer de mama, infelizmente, e às vezes você pode conhecer alguém que tá precisando de algum auxílio, né? Vamos conversar com o doutor Márcio Mimesse, que ele é mastologista e também oncologista. Tudo bom, doutor Márcio? Seja muito bem-vindo ao programa, viu? Obrigado. É verdade isso que eu falei, não é? Que a gente tem que se cuidar o ano todo, não só em outubro, né? Tudo bom, né, doutor? Tudo bom. Não é? E me fale mais uma coisa. O que causa o câncer de mama? Quais são as principais causas? A causa determinante não se sabe. Tem alguns poucos casos, eu digo poucos porque é em torno de 15% que tem uma herança genética, então hereditária. Mas 85% dos casos não se sabe a causa efetivamente. Tem alguns fatores de risco que a gente poderia dividir em termos de vida e parte endócrina. A parte endócrina seria, por exemplo, a menstruação precoce. Antes, as meninas menstruavam com 14, 12 anos. Nós estamos menstruando com 9 anos. Nossa! Então, maior tempo de menstruação. E também a menarca, quer dizer, a última menstruação tardia, né? Mais que 50 anos. Esse seria um dos fatores. A gravidez acima de 35 anos e reposição hormonal para a menopausa. Então, são fatores, alguns dos fatores de risco que aumentaria a incidência. No caso de hábito de vida, obesidade, etilismo e sedentarismo. Isso favoreceria cigarro, tabagismo. Isso favoreceria o aparecimento do câncer de mama. E uma opinião agora bem pessoal sua, doutor. Eu já ouvi dizer que alguns sentimentos negativos também podem atrair algumas doenças, não só o câncer. A mágoa, a raiva excessiva, o estresse. Esses fatores emocionais, você acha que contribuem para que a pessoa desenvolva uma doença? Esses fatores emocionais contribuem com tudo em termos de doença, né? E o câncer talvez não seria diferente. Eu sempre recordo que talvez não seja causa. Mas, havendo um fator... A Daniela provavelmente vai falar com mais categoria que eu. Mas, alguns fatores estressantes fariam com que diminuiria a parte imunitária do paciente. Diminuindo a parte imunitária, um câncerzinho que está quietinho lá, que poderia não se manifestar a vida inteira da paciente, que acabaria se manifestando por essa queda imunológica causada pelo estresse e a parte emocional. E as mulheres, doutora, às vezes fazem o exame, depois eu também vou conversar, ele está falando da doutora Daniela, depois a gente vai falar com ela a respeito do lado emocional de quem descobre a doença. Muitas mulheres, às vezes, fazem a mamografia ou fazem o autoexame, descobrem um carocinho, um cistinho, uma bolinha, né? Que a gente fala, ai meu Deus do céu, aí pronto, acabou o mundo, né? A gente corre lá, faz o exame. Existe uma porcentagem que você possa me dizer que se esses cistos, se essas bolinhas que a gente encontra, né? Falando assim bem popularmente, são câncer ou não? Entre cistos e nódulos benignos, são 80% de ocorrências nesses casos. Então, 80% não viraria câncer, né? Tanto na parte dos cistos, como na questão dos nódulos benignos. E 20%, aí sim, seria a possibilidade de ser um câncer inicial que poderia estar se manifestando. Entendi. Então, quer dizer que não tem que apavorar. Achou alguma coisa, passa no médico, faz o exame, porque as chances são altas de que não é nada, né? De que não seja nada. Muito bem, daqui a pouco a gente continua mais o papinho. E você aí de casa já vai mandando as perguntas aí, tá bom? Que hoje a gente tem conteúdo extra na internet e aí a gente responde tudo o que você quiser aí, tá? E olha que legal, né? Aproveitando esse assunto, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Você sabe, você conhece o comediante aí, o Whindersson Nunes, né? Quem não viu aí já algum vídeo dele? Essa semana aqui, passada, ele anunciou que vai doar mais de um milhão de reais pro Lar de Maria no Piauí, que ajuda crianças que estão enfrentando o câncer. Legal, não é verdade? Então, isso que é o bom, o Lar de Maria tá sendo beneficiado pelo Whindersson e eu acho que essas coisas a gente tem que falar, né? Pras pessoas que não é só ganhar dinheiro, não, né? Ele fez um show aí, um DVD, né? E aí, com o dinheiro arrecadado, ele tá fazendo essa doação. Então, é aquele ditado, né? Quanto mais a gente doa, mais a gente recebe de volta. Palminhas pro Whindersson, parabéns. Agora sim, vamos conversar com a doutora Daniela Almeida, que é psicóloga. Tudo bom, Daniela? Tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Como a gente conversou ali com o doutor Márcio, né? Eu imagino que quem descobre um câncer, vem três palavras na cabeça. Medo, sofrimento e morte. A pessoa já pensa no pior, né? Já pensa que aquilo não vai dar certo. É assim mesmo? Por que isso acontece? E como é que a gente faz pra afastar esses pensamentos? Sim, a notícia de um diagnóstico de câncer, ela vem devastadora, não só pro paciente, mas como pra família também, né? E a única coisa que se pensa é exatamente isso, que agora acabou a minha vida, eu vou morrer, não tem mais tratamento. E na verdade não é bem assim, desde que se descubra no começo e procure o médico no começo e faça o tratamento conforme as orientações médicas, né? Certo. Mas é uma batalha muito grande, né? Pro paciente, até porque a mulher, ela tem muitos problemas com relação ao físico mesmo. A autoestima, né? A feminidade dos seios, né? Isso, exatamente. Tem a questão da cirurgia, que não acaba sendo uma mutilação pra mulher. Tem a questão da quimioterapia, que cai o cabelo e isso é até um pouco mais devastador pra mulher do que a própria cirurgia. Até coloquei ali numa pergunta pra fazer pra você. Todo esse tratamento, às vezes, é pior do que a doença em si. É. Tudo que traz a doença junto com ela, é isso? É, exatamente. Mas tem umas mulheres que tiram de letra, né, doutora? Tem umas mulheres que brincam com isso, tem umas mulheres que assumem a carequinha, tem umas mulheres que colocam um lenço, elas parecem que são mais positivas do que outras que se entregam, que sofrem, que não saem de casa. Por que que isso varia tanto de pessoa pra pessoa? É personalidade? É o quê? Sim, isso depende... Maneira de cara à vida, né? Não sei. Isso depende muito de como a paciente encara a doença, né? Nós, psicólogos, nós trabalhamos muito com o enfrentamento, né? E nós ajudamos a mulher a entender que ela não é doente, ela está doente, né? Ela está numa fase... Isso pra tudo, né? Pra tudo, exatamente. Ela está numa fase. E que aquilo tudo vai passar, né? Então, mesmo que seja tão devastador, mas aquilo tudo vai passar. O cabelo vai crescer novamente, ela vai voltar a ter uma autoestima. E a autoestima, mesmo que ela esteja na fase sem cabelo, mutilada pela cirurgia, ela pode continuar se arrumando. Por que não? Por que não se maquiar? Uma nova maneira, né? Exatamente. Por que não usar um lenço bonito? Por que não se maquiar? Por que não continuar colocando um vestido bonito? E antes disso tudo, antes da descoberta, também há uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, porque até conversei com uma médica que veio aqui do Complexo uma, que é o medo de descobrir a doença. Aí a gente não vai lá no Dr. Márcio, porque a gente tem medo que o Dr. Márcio fale algo negativo pra gente, né? Que se descubra. Então, eu não faço o exame, não vou no médico, não procuro o apoio de ninguém, eu fico guardando aquilo dentro de mim por medo de ser negativo. Mas aí está um grande erro, né? Porque é aquilo que o Dr. Márcio falou. No comecinho é muito mais fácil de se cuidar. Por que a gente tem esse medo e como a gente jogar esse pensamento errado pra lá? Então, o medo, ele faz parte da nossa vida em geral. E o medo, ele vem por quê? Justamente porque todos sabem que o câncer é uma doença que tem um tratamento muito complicado, né? Que tem sequelas muito difíceis, né? O câncer. Então, o medo vem por conta disso. Certo. E assim, eu tenho que descobrir que eu estou com câncer. A minha vida vai ser outra a partir de agora, devido ao tratamento que eu vou ter que fazer, eu vou ter que parar de trabalhar, eu vou ter que parar de cuidar da casa, cuidar dos filhos. Meu marido vai me ver como, a partir de agora. Certo. Como a sociedade vai me ver, a minha vida social é muito ativa, mas devido a tantas coisas que vão acontecer comigo durante o tratamento, eu vou ter que deixar de participar de tantas festas e encontros. Então, isso dá medo, né? Entendi. Mas é um pensamento errado, né? Porque tem que ir atrás do tratamento, logo no início, para que tudo isso seja evitado. Sim. É um pensamento muito errado e nós procuramos orientar que nós damos ferramentas para que essas mulheres, esses pacientes, eles continuem com a vida, né? Principalmente por quê? Porque durante o tratamento existe toda uma esperança. Exatamente. Se há um tratamento, há uma esperança. Lógico, sempre há, né? Sempre há. Então, vamos buscar enquanto é tempo. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre família, sobre maridos, sobre namorados e muito mais. Tá bom? Obrigada, Daniela. Eu já volto aqui. Eu tenho um recado para você que está em casa. Presta muita atenção, porque eu sei que você gosta de assistir o SBT, não é? Gosta de assistir os seus programas, suas novelas. Então, você sabia que falta muito pouco para todo o estado de São Paulo ter sinal de TV 100% digital? É isso que você ouviu. Muitas cidades já desligaram o sinal analógico. São Paulo, Campinas, Ribeirão, Presidente Prudente. E dia 28 de novembro vai ser a nossa vez aqui, viu? Então, você tem que preparar a sua televisão. Presta atenção. Se a sua TV for de tubo, você precisa instalar um conversor e uma antena para a TV digital. Se ela for de tela plana, você verifica se ela já tem um conversor embutido. Se ela tiver, é só você instalar a antena. E olha que legal, muitas famílias têm direito a um kit gratuito de antena e conversor para receber esse sinal digital e não sabem disso. Então, você tem que ver se a sua família é uma delas. Para descobrir, é muito fácil. É só você ligar no 147 ou acessar sejadigital.com.br e informar o seu número NIS, tá? Aí, se você tiver direito ao kit, você agenda de hora para buscar. Mas não perca tempo, faça isso agora mesmo. Dia 28 de novembro é a data limite, o sinal analógico vai acabar. Então, se liga aí, porque sinal de TV tem que ser digital. Para saber mais, ligue gratuitamente 147, acesse sejadigital.com.br e lembre-se que a partir de 28 de novembro, só vai ter sinal digital em todo o estado de São Paulo. Então, seja digital você também, tá bom? E hoje é sexta-feira, Mira, não vai ter música no SBT e você? É lógico que vai, lógico que vai. Eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo Daniel Neto. Tudo bom? E junto com ele, o Alvinho. Tudo bem. Tudo bem, Daniel? Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Valeu. Você é aqui de Rio Preto mesmo? Sou aqui de Rio Preto, mas atualmente sou residinho de São Paulo. Tá lá? Sim. Tá na loucura de São Paulo. Já acostumou? Sim, a gente já tá lá um tempo. Se livrou do calor, pelo menos, né? É, aqui eu já desacostumei do calor daqui, viu? Pois é. E aí, Daniel, quanto tempo você tá aí no mundo da música? Na verdade, eu tô desde 2011, né? Eu tive uma dupla antes de carreira solo e carreira solo desde 2013. A gente já tá nesse trabalho. Perfeito. Muito obrigada por ter vindo, então. E eu te peço pra você animar aí o nosso primeiro bloco do SBT e você, por gentileza. Qual vai ser a música? Uma música nossa chamada Joalheria, que graças a Deus andou muito bem e anda muito bem ainda. Vamos lá. Show. Vamos lá. Daniel Neto no SBT e você. Que segredo é esse da paixão? Mistérios que acontecem com a gente Que mesmo sendo tão diferentes Nos aproxima totalmente Você gosta de rock e eu de sertanejo Você é fã dos Beatles e eu de Tião Carreiro É tão estudiosa, fala até francês E eu aqui apanhando do português Se quer ir pra balada, torce até o nariz E me convence só ficar no Netflix Você curte restaurante, chique e eu churrasco Mas a paixão prendeu a gente no mesmo frasco Uma mistura louca que dá água na boca Dizem por aí que os opostos se atraem Olha nós aqui confirmando tudo isso Quem diria a gente numa galeria Comprando aliança de compromisso Meio dia e trinta e quatro A gente tá ao vivo nessa sexta-feira Muito obrigada pela sua companhia E ó, nesse calorzão que faz aqui na nossa região A gente tem que beber muita água A gente tem que se hidratar todos os dias Mas água mineral, gente, não é tudo igual não Você precisa saber que tipo de água Que a sua família tá bebendo Por isso é preciso conhecer a origem A região, como é extraída Como é a situação desse manancial Afim de que se possa confiar na pureza E na qualidade da água A Aquavita é uma água mineral Levíssima, de alta qualidade E líder no mercado aqui na nossa região A Aquavita conta com sofisticados equipamentos De captação e envase da água Que é 100% mineral Com tubulações e tanques Confeccionados em aço inox Isso faz toda a diferença, viu? E a embalagem também é totalmente descartável E renovável Você encontra a Aquavita em galão de 20 De 10 litros, todos retornáveis Tem o galãozinho menor de 5 litros também Tem as garrafinhas de 1,5 litro, 500 ml Com gás, sem gás E tem o copinho também de 200 ml Se você quiser, tá? Você encontra a Aquavita Nos melhores distribuidores da nossa região Quando for comprar a água mineral Exija, peça água de qualidade Peça Aquavita Que é a água do beija-flor, tá bom? E ó, a gente tá falando hoje A respeito do câncer de mama Tirando várias dúvidas De quem tá em casa Pode mandar pra gente Eu tô falando tanto do lado físico Quanto do lado emocional Com a doutora Daniela aqui Tudo bom, né doutora? Tudo Ó, a gente tava conversando no outro bloco A respeito dos sentimentos que vêm, né? Os pensamentos, na verdade, negativos Quando você se descobre com uma doença Então, se você por um acaso perdeu Você pode depois entrar no nosso Facebook Pra revelar, tá bom? Agora, uma coisa que eu acho muito importante Pelo menos eu acho Que é o apoio familiar O apoio dos amigos O apoio que seja de alguém Né? Às vezes você não conta com a pessoa Que você tá esperando contar Mas sempre tem alguém Disposta a ajudar Como que isso funciona Pra mulher que descobre Que tem o câncer? É fundamental ter esse apoio? Sim, é fundamental Principalmente a mulher Que tem um companheiro, né? O companheiro é fundamental No tratamento, né? E eu não acompanho só a paciente Eu acompanho a família também Que me procura E às vezes Com a ansiedade De não estar sabendo lidar Com a mulher Durante o tratamento E com as ansiedades E as angústias dela, né? Então, nós psicólogos Acabamos orientando a família também E o apoio familiar É dos amigos Enfim, é fundamental Agora eu fiquei sabendo também Que existem muitos casos Que o marido Se afasta da mulher Nesse período, né? Eu fiz até uma pesquisa Que tem os dados aí Depois se quiser colocar Tá no outro bate-papo Produção, por favor Tem uma porcentagem De que eles Não só se afastam, né? Mas tem uns Que realmente Chegam a se divorciar Exatamente Nesse período aí Tá chegando agora pra mim São 11% das entrevistadas Sentiram que as pessoas Ao redor delas Se afastaram 6% Acabaram se divorciando Do parceiro E 3% Disseram que o marido Se distanciou Por que que isso acontece? É É um tratamento Muito difícil, né? É um estágio da vida Que vai acabar Mudando muito, né? Não só pra mulher Mas pra família toda, né? Porque a rotina Vai ter que ser mudada De repente O controle da casa Que ficava com a mulher Vai ter que passar Ficar com o marido Cuidado dos filhos Cuidado dos filhos A mulher às vezes Para de trabalhar Devido ao tratamento Então o marido Que assume também Sozinho A parte financeira E isso causa muitos Problemas Muitas brigas E a mulher já tá Muito fragilizada Nesse momento E muitas coisas Vêm à tona Nesse momento Que não deveriam Mas acabam vindo à tona Nesse momento E é um momento Que acaba Mas você acha que Se a gente deveria Vamos dizer assim Culpar Né? Esses maridos Que acabam não dando Esse apoio Porque é o que a gente espera De um casamento É que um apoie E vice-versa O outro Daí não acontecendo Esse apoio Você acha que Esse marido Não tem maturidade suficiente Para lidar com essa situação A mulher Dentro dessa doença Tem como fazer alguma coisa Para que essa situação Fique mais leve Ou não defende dela Então É difícil culpar alguém Sim Porque É difícil para todos É difícil para todos É Culpar o marido Por não estar Por não dar o suporte A mulher Até que ponto Isso também é culpa Dele Do que o próprio paciente Certo O paciente Às vezes Tira Do além Uma força E O acompanhante Não tem isso Então acaba Às vezes Não sendo Por maldade Tem que ver Todo lado Toda situação Todos os lados Tem que Ouvir E eu já vi também Mulheres que detectam A doença E não contam Para ninguém Guardam para si Né? Vão contar Depois lá na frente Na hora que aparecer Uma Tiver que fazer Uma quimioterapia A hora que não der Mais para esconder Né? Por que isso acontece Doutora? E se isso é Legal ou não Né? Ela guardar para ela Para não afetar a família Na verdade Não é legal Né? Porque Já é uma angústia Muito grande Ela dividindo Imagina ela só Né? Porque ela tem que Tomar decisões Às vezes Que Ela precisa de um suporte Mesmo que a decisão Seja dela Mas ela precisa De um apoio Né? E ela não contando Para a família Ela não consegue Segurar isso Por muito tempo Até porque Um tratamento de câncer Ele acontece muito rápido Né? Sim Então Esse esconde Não fica por muito tempo Né? E muitas mulheres Escondem Justamente por medo Do que vai acontecer De como vai ser tratada Do isolamento Né? Mas não é legal Não É bom se falar Lidar na hora certa Exatamente E lidar com a situação Verdadeiramente Lidar com a situação Por mais difícil que seja Buscar o máximo De apoio possível Muito bem Daqui a pouco a gente volta Tá bom? Porque agora eu tenho que chamar O meu amigo Daniel Daniel Neto Tá cantando ao vivo Aqui hoje No SBT e você Daniel O que música vai ser agora Pra acabar nosso bloco Vamos fazer uma que a gente faz Muito nos shows Estourado com os meninos Aqui da cidade Zé Neto Cristiano Larga das traças Vamos lá Como é que é? Larga das traças Opa Larga das traças aí gente Vambora Um, dois, três Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No queirozém Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto você não volta Eu tô largado às traças Malte de sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto você não volta Eu tô... Já tô de volta Meio dia e quarenta e seis E hoje nós estamos falando A respeito do Outubro Rosa Câncer de mama Manda suas dúvidas pra gente Que nós temos conteúdo extra Na internet Acabou o programa aqui na televisão Você corre lá pro Facebook Tá bom? A gente vai fazer uma transmissão ao vivo A gente continua com música E continua com o nosso bate-papo também E chegou o momento de conhecer Os prêmios do SPCAP Pra você que mora em Araçatuba Presidente Prudente Toda essa região Confere junto comigo No primeiro prêmio tem 10 mil No segundo também 10 mil No terceiro mais 10 mil E no quarto e grande prêmio Tem um Mustang GT Os giros da sorte com 10 motos Honda Pra você concorrer E o sorteio acontece domingo dia 21 Aqui no SBT Interior O certificado de contribuição Custa só 15 reais E a realização é do Hospital Regional do Câncer De Presidente Prudente Então, boa sorte pra você, tá? E olha, você que tá acompanhando A programação do SBT Interior Você tem visto aí, né? Que no próximo sábado Aliás, amanhã já Vai rolar a primeira corrida Dos transformadores em Birigui Gente, vai ser muito legal Com a presença de Otávio Mesquita Sheila Mello E também dos melhores pilotos do Brasil Eles vão ser coaching das equipes Então, pra você não perder nada disso Desse mega evento do SBT Interior A nossa plataforma To Play Estará ao vivo durante o evento E quem participar da live No nosso Facebook do SBT Interior Concorre a uma corrida No Speed Park de Birigui, tá? To Play e SBT Interior Levando você aos maiores e melhores eventos Da nossa região Então, você já sabe É nesse sábado A partir das nove horas da manhã A primeira corrida Dos transformadores em Birigui Gratuitamente, tá? Eu espero você por lá Ou então na live também Pra participar, né? Estamos batendo um papo hoje Sobre o câncer de mama aqui Agora eu Deixei os meus dois convidados juntinhos aqui Doutor Márcio E também a doutora Daniela A gente tá abordando os dois lados, né? Dessa doença terrível Que é o lado físico E também o lado emocional Porque tudo anda junto, né? A gente não consegue dividir, né? O corpo é um só Nós somos um só E uma coisa ajuda ou piora a outra, né? Doutor, o homem pode ter câncer de mama? Pode Pode? 1% dos casos de câncer de mama Darão nos homens É esperado esse ano Em torno de 60 mil casos De câncer de mama no Brasil E 1% desses 60 mil casos Seria em homens Olha, e o diagnóstico é a mesma coisa? O tratamento é igual? O diagnóstico geralmente é clínico O tratamento é bastante semelhante Faz mamografia também não, né? Não faz mamografia A não ser quando detecta Então é valorizar um nódulo Valorizar um crescimento mamário Para se fazer os exames necessários Olha só É comum Ginecomastia Que é um aumento benigno da mama Pessoas que usam a medicação Para pressão, para coração Para próstata Ou tomam anabolizantes Os jovens tomam anabolizantes Pode aumentar a glândula mamária Certo Isso é benigno Isso não é câncer Então não deve assustar por isso Mas para diferenciar uma coisa De outra Quando tem um aumento mamário Deve-se procurar o médico Muito bem Para tirar todas as dúvidas Vou falar agora A pergunta da Fátima de Maracai Fátima, obrigada Por ter participado aqui E depois na internet Tem a pergunta da Raquel Da Cristina E de muito mais gente Que está mandando Depois vocês correm para lá A Fátima pergunta o seguinte Boa tarde Câncer de mama Afeta útero e ovário Ou vice-versa, doutor? Não, ela deve estar se referindo No seguinte Existe uma correlação Entre câncer de ovário Não de útero Certo E câncer de mama Quando ele é hereditário E tem a presença Do gen BRCA1 Ou BRCA2 Pode haver O aumento Há o aumento De incidência De câncer de mama E de ovário Certo Tanto que se faz Como o caso Da gelita Zolique E fez a denectomia Que é retirada Das glândulas mamárias Porque ela detectou Que tinha essa possibilidade De vir e desenvolver câncer E também retirada Dos ovários Então existe uma relação Nesses dois Agora do útero não Útero Nada a ver Daniela me fala uma coisa Uma pergunta que eu fiz Para o doutor inicialmente Todos os sentimentos Mágoa Estresse Raiva Rancor Tudo aquilo que a gente guarda No nosso coração Na nossa cabeça Na nossa vida De acordo com a história Que cada um tem Você considera Que isso também São fatores Que podem ocasionar doenças Ou piorar doenças? Sim Existe a psicosomática Sim Como o doutor explicou Acaba sendo A imunidade Acaba baixando E aí O estresse E vem todos Esses sentimentos Que você disse Que acabam Aflorando Certo Então tem Causa Ou seja A somatização Das doenças A somatização Das doenças Não só câncer Mas falam que Realmente está tudo Relacionado Exatamente E doutor Quando que a mastectomia Ela é indicada Geralmente em todos Os casos De câncer de mama Não Isso inclusive É bom salientar Até uns 30 anos atrás A presença Do câncer de mama Era igual A mastectomia Então isso Também afugentava A paciente Porque ela notava Um nódulo Ela sabia Que ela indo Para o consultório Ela ia ser submetida A cirurgia E ia perder a mama Certo E ia fazer a mastectomia Isso afastava ela Dos consultórios Dos exames De lá para cá A cirurgia Cada vez menos Se retira Tecido mamário E também Está a chamada Oncoplástica Quer dizer A parte de reparação Plástica Da mama Quando é retirada Um pedaço A mastectomia Está indicada Naqueles tumores Grandes E que A ressecção Compromete A parte estética Então é preferível Retirar a glândula Toda e fazer Uma reparação Com prótese Então nesses casos Estaria indicada A mastectomia Mas Hoje se faz A chamada Cirurgia conservadora Da mama Entendi Então quer dizer Que é um Vamos dizer Um susto a menos A mulher pode Ou não Não é uma Uma certeza Então Não E inclusive Esteticamente Os resultados Atualmente São muito bons Ai graças a Deus Graças a Deus E Daniela O que você mais recebe No consultório Você que faz Atendimento Especializado As mulheres Que passam Por essa fase O que você mais ouve O que mais dói O que mais Elas reclamam Para você Olha O que mais Elas reclamam É o afastamento Do trabalho E da vida social Isso é É assim É generalizado Porque Perde-se a rotina Né E Acaba-se Tendo que se adaptar A uma nova vida Certo E essa adaptação É muito dolorosa Vindo junto Com todas As As outras Né Coisas Que já vem Com a doença Né Então Não é a perda Do cabelo A primeira coisa Tudo isso gera Esse afastamento Do social Não tem jeito Né Sim Mas assim É mais o medo Ou é quando isso acontece Realmente Então Ela sente a falta Hoje Esse medo do cabelo Ele tá um pouco mais Deixou de ser um pouco mais Um monstro Né Porque as mulheres Elas Elas Conseguem até As mais Geralmente as mais jovens Né Que tem um pouco mais Esse medo Mas Acaba Que tem Muitas 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 alternativas Pra isso Né Mas o afastamento Da vida social E do trabalho É o que pega É o que pega muito Pois é Né gente Não é fácil não Dá licença um pouquinho Eu vou chamar o programa De segunda-feira agora Porque ó Claro né Fim de semana Tá aí Batendo na porta Mas segundo ano Eu tô aqui Meio dia 15 Firme e forte Pra conversar com você Sobre um assunto Também muito importante Sobre o bullying Pois é gente Todo mundo brinca aí Né Quem tem a minha idade Fala Ah na minha idade Não tinha bullying Não Era atiração de sarro Né E todo mundo Ninguém ia pro psicólogo Por causa disso Mas gente Bullying é um assunto Muito sério A gente foi numa escola Aqui em São José do Rio Preto Conversar principalmente Com crianças e adolescentes Que sofrem Todos os dias Por conta do bullying Tá E a gente também vai falar Sobre o dia internacional De atenção A gagueira O que que é a gagueira Você já ouviu falar De pessoas que São gagos Mas na hora de cantar A gagueira some Pois é Por que será que isso acontece Né Então a gente vai falar Sobre esse assunto também Tá bom Então tô esperando você Na segunda-feira Ao meio de 15 E tô esperando você Também hoje Agora Na continuidade do programa Através do nosso Facebook Tá bom Eu vou falar As perguntas Que estão aqui no meu WhatsApp Já pro doutor Pra Daniela Pode mandar pra gente Aqui Pra você participar Então vai acabar o programa Aqui na TV Mas a gente continua No nosso Facebook Tá bom A nossa transmissão Ao vivo Quero agradecer Vocês dois Aqui na televisão Mas vocês vão continuar Comigo na internet Mas obrigada doutor Por ter vindo Obrigada Daniela Também por ter vindo E querido Daniela Me fala da sua agenda De shows aí Vamos lá Amanhã nós estaremos Em São Paulo E domingo nós estaremos Em Campinas Muito bem Então muito obrigada Por ter vindo Alvinho Muito obrigada Por ter vindo Parabéns por essa sanfona Maravilhosa aí Tua viu Valeu Até segura essa sanfona Tem até segura Essa sanfona É mesmo Opa Nossa senhora Ainda bem que eu não cheguei Nem perto dela É Bicho é cara Daniela Muito obrigada Viu E pode encerrar o programa Por gentileza Vamos lá Vamos fazer uma Gente fica com Deus Um beijo Nova York Vamos lá Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos A rolar no vento Pela estrada No seu caminhão Gravado no peito A sombra De um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso dá estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar E essa é a história De um novo herói